Olha aqui meu amor, hoje eu tô muito carente, tô afim de te pegar, se amarra não Se você não quer me dar, me empresta, me empresta Se você não quer me dar, me empresta Me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Tem gente que aluca, não gosta de emprestar Tem gente que tá de graça, porque carinho não se deve cobrar Eu estou apaixonado, estou afim de te pegar Você fica me esnobando, me tirando, não empresta, não dá Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta, me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Eu ando muito carente, precisando do teu amor Você fica me esnobando, tirando onda no meu bagulho Eu só quero emprestado, me empresta por favor Eu só quero um pouquinho do teu carinho e do teu amor Mas se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Tem gente que aluga, não gosta de emprestar Tem gente que dá de graça, porque carinho não se deve cobrar Eu estou apaixonado, estou afim de te pegar Você fica me esnobando, me tirando, não empresta, não dá Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Eu ando muito carente, precisando do teu amor Você fica me esnobando, tirando onda no meu bagulho Eu só quero emprestando, me empresta, por favor Eu só quero um pouquinho do teu carinho E de teu amor Mas se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Mas se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta Me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Mas se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta que eu tô precisando do teu coração Se você não quer me dar, o que você faz? Me empresta Me empresta somente um pouquinho da sua emoção Mas se você não quer me dar